Microempreendedores individuais, os MEIs, poderão emitir nota fiscal de serviços eletrônica no portal do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2023. O acesso será disponibilizado por meio de aplicativo para dispositivos móveis. Inicialmente, a nota eletrônica não poderá ser utilizada para comercialização de mercadorias e serviços com tributação de ICMS. Mas há previsão para que a mudança contemple também essa modalidade a partir de abril. A NFSE do MEI terá validade em todo o país e não exigirá certificação digital para autenticação e assinatura do documento emitido conforme orientação do SEBRAE. Para emitir o documento, será necessário preencher o CPF ou o CNPJ do tomador, discriminar serviço e valor. Após concluído o processo, o prestador de serviço receberá uma notificação na tela do smartphone, por exemplo, para enviar a nota ao dispositivo móvel do tomador. Será uma facilidade para os microempreendedores de todo o país, uma vez que cada município adota regras diferentes para a emissão da nota fiscal. De acordo com o SEBRAE, mais de 13 milhões de empreendedores poderão ser beneficiados pelo serviço. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.